O Dinei, você sofreu muito no jogo ou estava tranquilo? Ah, sofri hoje sim, viu? Sofri muito. E na hora que o Vasco fez o gol ainda lá no Rio, aí que eu fiquei tenso. E o Palmeiras indo pra cima, parecia com o Palmeiras que estava decidindo uma final, porque o Palmeiras estava melhor que o Corinthians. Aí eu fiquei meio com medo. Falei, não acredito que esses caras vão azarar a gente. Pô, tem que dar esses porcos pra esse Eduno, mano. Não é? Porra, mas graças a Deus o doutor lá em cima... Tamo junto, doutor. Ele salvou a gente com aquela bola na trave, igual o Chican falou, que ele tirou com o calcanhar. Eu não lembro. E você, Manfredo, sofreu? Eu, sinceramente, não. Eu vi o Palmeiras mais com posse de bola, mas eu não vi o Júlio César fazer uma grande defesa, como também não vi o Deola fazer uma grande defesa. Lógico que o Vasco fez um a zero, mas faltava muita coisa ainda, né? E esse título do Corinthians já... Já não era nem pra ser agora. É porque no Corinthians, o Dinei sabe, tem três títulos com brasileiros, né? Eu tenho dois. Nada é fácil. Eu ganhei dois campeonatos brasileiros, quando eu falo, eu tô falando no singular, porque tô no programa. É, eu lembro contra o Atlético Mineiro e contra o Cruzeiro, foram três jogos. Sofrido, bola na trave. Ai, mas eu vou te falar, você é o campeão que jogou, pô. De noventa e nove em noventa e nove, uma quarta-feira à noite, com a famosa garoa de São Paulo, bola na trave e vai e volta. Essa não foi tão sofrida. Só foi sediando pra última rodada. Ainda mais um título, sempre um título, e no Corinthians é nada fácil. É, rigorosamente. O Corinthians não chegou a correr. Risco, risco de nada. É, porque... Teve a bola na trave, lógico. Tava um a zero pro Vasco, mas tava zero a zero o Corinthians. O Corinthians não tinha perdido o título. Em nenhum momento deu uma combinação quando ele tava perdendo. Foi embaçado em pedimento. E não, e o que... Não, mas assim... O torcedor que tá lá não sabe disso, é muito rápido. Já toma o susto. Mas pera aí, Godoy, dá um a zero lá. Se o cara faz um gol ali, complica pra gente. É, tudo bem, mas esse lance específico que tá sendo retratado, é o lance que tá vindo. Não, mas assim, é isso que eu tô falando. O único susto que o Corinthians tomou, e a famosa bola parada do Ascensão... Aí, Ivone, você sai também? Eu tinha muito problema. É, ruim pra caramba também. Desculpado. Eu gostei um pouco da confusão no final do jogo, porque lá no Rio, que nem aconteceu antes, e terminou o jogo do Corinthians, e ele já decidiu logo que a partida do Flamengo já... É, foi o Corinthians... Em nenhum momento houve combinação que o Corinthians tivesse perdendo. Até porque ele empatou 0 a 0, e 0 a 0 era do Corinthians, né? Então, não tinha... Em nenhum momento. O Corinthians não tem o susto. É, agora você fica naquela, né? Que nem falou o Dinei. Ih, mas e se os caras se zerem? E se vai com a bola parada ali? Principalmente com o Palmeiras, né? Eu, o Dinei... Eu nem falo, nós perdemos. Joguei três libertadores com o Corinthians e... O nosso time é melhor que o dos caras ainda, meu. Eu não tenho esse título de campeão da América, de clube, de seleção, mas... Por causa do famoso Palmeiras. Mas naquele ano lá, vocês perderam o título 4 a 3 lá. Não, em 99... Estava 3 a 1. 2 mil. É. E você fez aquele gol 4 a 3, lembra? Um quarto gol. Não, mas... Mas estava 3 a 1 pra nós. Chegou. Chegou. É que você não lembra nós. Estava... Estava 4 a 1... Não, estava 3 a 1 pra nós. Teve uma bola que saiu o Edil sozinho, estava o Luizão, e nós perdemos o gol. Era 2 contra 1, pô. Tem essa... Essa mística, né? O Palmeiras sempre contra o Corinthians. É, o Palmeiras engrossa uma barbaia. É, por isso que eu estava com medo. O Pente agora é técnico, ele está mais com o sangue frio. Está mais tranquilo. Está mais torcedor, né? Nós somos mais torcedores, né? Nós somos mais torcedores, né? Não, porque é o seguinte... Está acostumado. Eu gostava... Eu gostava de quando podia jogar. Então, aí você pode jogar, e aí você pode comprar uma briga e falar. É duro quando você não lutar. Eu posso falar uma coisa para vocês? Eu posso falar uma coisa para vocês? O time do Corinthians é um conjunto, mas eu não vi um jogador que pudesse desequilibrar a partida. Eu não me enxergo isso aí no Corinthians. Durante semana... O conjunto vai... Mas não tem aquele cara, vamos supor, igual o Neymar. Tinha igual o nosso time. Tinha o Edil, tinha o Marcelino. Tinha os caras que desequilibravam... Mas também hoje só tem o Neymar que faz isso. Nenhum time tem também, né? Eu sou Neymar futebol clube. Não, entendeu, Dinei? Quer dizer, o Corinthians não tem. É verdade. É um conjunto. Mas o Vasco também. Tem o Alex, né? Que desde quando... Durante a semana, né? Eu fui convidado para ir fazer várias matérias. E sempre com um leitão. O pessoal queria sempre fazer com um restaurante ou um leitão. Falei, pô, mas eu não posso. Pô, tá devagar. Eu digo, não, mas eu gostava de quando eu podia estar atuando. Agora não. Agora eu não posso. Falar de longe. Falar de longe não tem. É comandia, é verdade. Mas eu queria estar num jogo desse durante a semana porque era moleza ganhar o time. Bom, Chico Lang, e aí? E o jogo? Ah, o jogo foi um jogo danado de ver, né? Eu vou te contar. Fiquei nervoso do começo ao fim. Tudo bem, o Corinthians foi campeão, mas eu não gostei do jeito que o Tite armou o time. Ele deixou o Palmeiras chegar muito em cima do Corinthians. Eu quero a sorte. A sorte é que o Palmeiras não tem finalizador, né? O Palmeiras joga sem finalizador nenhum. Tirando o chute da bola parada do Marcos da função, meu caro de Ney. É o único perigo que o time que tem é esse. Então, você não dá pra marcar. Mas fizeram muita falta, né, Chico? Fizeram. Teram um monte de chances pra esse lance acontecer. Só fizeram falta no primeiro tempo. Só fizeram falta. Não jogou nada, né? Não, não jogou nada. Só fizeram falta no primeiro tempo. Por quê? Porque o Palmeiras vinha, o Tite, o Van Petter hoje é técnico, eu não sou técnico, mas, meu Deus, marca a saída de bola do Palmeiras, adianta a marcação da intermediária pra frente. É campeão, mas o perfil do treinador não vai mudar nunca. Se você ver os 10 minutos finais no Corinthians, não tinha um atacante. Não tinha um atacante. É verdade. Mas tem que segurar mesmo, né, Pô? Tá empatando, tem que segurar. Não, mas o perfil é o perfil, não vai mudar. Flávio é o seguinte, eu não tenho absolutamente nada contra o Tite. Mas eu não gosto das atitudes que ele toma em jogos que ele poderia facilitar a barbaridade. O time do Palmeiras, o Dinei falou aqui que não é um bom time. Eu também concordo que não é. Não é um bom time. Então, o que você faz com o time do Palmeiras? Eu faria. Já que tá jogando alto, que é alto, lógico, vai lá pra trás. Fica com três zagueiros mesmo, marcando ali na cabeça de área. E adianta a marcação do time, meu Deus. Adianta a marcação. Em vez de marcar da intermediária pra trás, marca da intermediária pra frente. Acho que tentou. Encosta o Palmeiras lá pra frente. Acho que tentou e não conseguiu. Não, não tentou nada. Tentou nada. Fou sufoco. Fou sufoco. Fou sufoco. A bola ia pro Alex. A bola ia pro Alex. Tinha três em cima do Alex. A bola ia pro William. Tinha cinco em cima do William. O perfil do Tite aí. É um negócio impressionante. Os caras do Sul são mais complexos. Por isso ele tem trinta e seis gols sofridos. A melhor defesa do campeonato. Aí você vai ver quem é a melhor segunda defesa do campeonato. O Palmeiras. O Vasco com quarenta. E o Palmeiras tá entre cinco também. Palmeiras? Quarenta e três. Quarenta e três. Mas eu vem cá. Flávio, vem cá. O que é importante no futebol? Não tomar gol ou fazer gol? Essa é a minha pergunta. Eu acho que o Corinthians tem que começar a pensar nisso. Eu acho que o Corinthians tem que ganhar. Flávio, pode falar um pra você? E ganhou. Flávio, você vai me desculpar. Mas com o Valdir sendo expulso com dois minutos. Eu já botava o time pra frente. Eu também. Eu já botava mais um ataque. O Palmeiras tem um gol. Faça um gol e já regalou. E se toma um gol? Se toma. É a segunda melhor defesa. Gente. Se toma um gol, a torcida começa a torcer contra. Vocês sabem disso. Eu acho o seguinte. Tem que ganhar o título mesmo. Claro. Mas dentro do seu perfil. O Tite. O perfil do Tite é esse. Do Filipão. Se você pegar aqui o Palmeiras foi bem na competição? Não. Não. Olha quem é a segunda melhor zaga do Campeonato Brasileiro. Pode ser daquilo. O Filipão sempre foi assim, né? Não. Mas é o perfil do Tite. O pessoal do Sul é assim. Os gauntes são assim. Eles são assim mesmo. Aquele jogo amarrado, bola parada. Se não tomar gol, se não tomar, depois a gente vai ver o que vai fazer. Gente, pensa bem. Vocês acham que o Corinthians tem um elenco tão melhor que os outros? Não. O melhor elenco é do Santos. E foi campeão. Isso que eu quero dizer. Quer dizer, trabalhou-se dentro de um perfil que a gente pode contestar ou não. Mas do que o técnico tem. Você não pode falar o que? Pode falar o que? O elenco que o Corinthians montou, foi um elenco que tem 11 titulares e tem um banco bom também, o Corinthians. Por isso. O Corinthians tem um banco bom. Mas você reparou que hoje, com a ausência do Ralf, teve que improvisar o garoto e ele teve problema. A única deficiência que o Corinthians tem é que quando sai o Ralf, não tem ninguém. E teve problema. Seria sorprendido ter o time que teve quatro atacantes, cinco. Aí seria totalmente... Não, o time só ataca a Bampeta se o time leva um gol. É. Aí ele vai pra frente, ele joga o time pra frente. Porque aí não tem jeito. Aí ele põe o time pra frente. Aí o time vai buscar. Quantas viradas deu o Corinthians esse ano? Por causa do destino de jogo do Tito. E as sete vitórias consecutivas do começo do campeonato? As sete vitórias consecutivas do começo do campeonato também foram muitas viradas. Então, muitas viradas. Mas a gente tá falando do Tito aqui? Quer dizer, eu acho o seguinte, foi campeão, parabéns. Você vai me desculpar, mas o Andrés e o Tito tem tudo a ver... Nossa, gente, ele ficou mais tempo na liderança. Porque na campanha do Corinthians, dá impressão que o Corinthians é muito melhor que os outros e não é. Eu tô falando assim, em termos de como ele gosta do time, você não vai esperar mesmo o Palmeiras com 10? Mas deu resultado. No final deu resultado. É isso que eu tô falando. Mas dar Libertadores da América não deu. Não, não, tudo bem. Caiu contra o Tolima, é isso que eu tô dizendo. Ah, mas só o Tite caiu contra o Tolima. Não, não foi. Libertadores do Corinthians não ganha nem com o Reza Bravo. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Eu acho que esse estilo do Tite é um estilo pra matar qualquer um do coração. Funciona ou funciona? Como é que você se sentiu quando viu o estádio inteiro fazendo o gesto do Sócrates, aquele gesto marcante com a mão pra trás e o braço erguido? Como é que você se sentiu? Fábio, vou te ensinar pra você, foi o único ídolo que eu tive na minha história. Não só como atleta, como pessoa. Porque não é só no futebol não. Porque na política também, na democracia, ele tem tudo a ver. Se hoje o pessoal tem o voto direto, ele fez parte dessa história. Então, o magrão, vou te falar uma coisa, é sem palavras. Então, eu vou te ensinar pra você. Eu faço de novo aqui, ó. Meu ídolo. Esse aí é sem palavras. Não tem nem palavras pra falar pro magrão. Mas que era a história do Ataliba que você contou? Não, eu era muito chato no Corinthians. Eu tinha 12, 13 anos. Aí ela encheu o saco, era um neguinho chato mesmo. Aí eu ia lá no Corinthians, lá, pedir o autógrafo do Biro. Eu ia com o Ataliba da Penha, pro Corinthians, né? Falava pro Ataliba, pra ele de casa. Eu falei, o Ataliba, porque ele botou no Corinthians, o Gago. Aí eu falei, Ataliba, eu quero conhecer o Sócrates. Na rua eu sou o 8, que o Sócrates jogava com o 8, né? Aí eu conheci o magrão, ela falou assim, um dia eu quero ser igual a você. Aí o Sócrates se viu batendo bola com ele e falou, Neguinho, não fica batendo bola muito de curva não, faz o simples. Aí eu comecei a fazer o simples. Aí o magrão falou assim, o Ataliba falou assim, Ô meu filho, primeiro você tem que se contentar e ser profissional. Igual a ele você não vai ser nunca. Caguejando, né? É, 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 é. Ô neguinho, neguinho, neguinho. Estou no teudador. Fica, vai, você tem condição de ser profissional. Igual ele ali, ele é gênio. Você não vai ser nunca. Mas o Sócrates tinha isso. Ele ensinava os caras, né? Não, batia toda hora, ficar batendo bola com ele. Mas ele era demais. Olha, o Sócrates, às vezes as pessoas perguntam... O Casagrand aprendeu muito com ele. Às vezes as pessoas perguntam o seguinte, quem jogou mais bola, o Sócrates ou o Raí? O Raí fala que foi ele, o Raí sabe disso. Gente, não dá nem pra comparar. Mas o Raí já falou isso. O Raí foi muito mais profissional. Então ele aprimorou as deficiências com profissionalismo. O magrão era anti-atleta, ele mesmo falava. Ele não tava nem aí. Só que ele era gênio, resolvia. Então o Sócrates era peladeiro puro. Era um genial peladeiro. Outro era atleta. Mas o Raí já falou isso também, né? Claro. O Raí já falou isso mesmo. Eu vejo a data de hoje, 4 de dezembro de 2011. Lógico, é uma tristeza perder um ente querido. Só um ente com a família, com os companheiros mais próximos dos outros. Mas eu acho que é uma data marcante. O título do Corinthians é onde morreu um dos maiores atletas da história do Corinthians e do futebol brasileiro. Então, se eu tivesse uma morte dessa, eu morreria feliz. Eu também. É normal de nem chorar porque realmente vai lembrando o mago, vai lembrando a emoção da... Não, porque hoje eu tava falando com o Chico, foi dez e meia, onze horas da manhã. Eu tava lá no hospital, falei até com o Raí. O Raí tava lá em Ribeirão. E como ele, pô, ele me ensinou muita coisa, falou teste, brincando. Aí eu falei assim, pô, um dia eu quero dar autógrafo igual a você. Ele falou, neguinho, eu vi você jogando infantil. Pô, você um dia fica nesse caminho que você vai dar autógrafo igual a eu. E ele me ensinou muita coisa. E hoje eu queria dar uma despedida, ver meu ídolo, entendeu? Pô, aí eu não consegui ver isso, pô, sabe? Pô, aí eu, pô... Tô triste e alega mesmo, entendeu, Flávio? Pô, que o Chico sabe. Não liguei até pra você, né, Chico? Eu confesso a você, Vildo Dinei, que eu não... Nenhum momento eu tive vontade de ir ao velório do Sócrates. Tem cara que você não pode ver muito. Então, a imagem minha com o Sócrates foi eu, Eu estava ao lado dele, do Paulo Sérgio Acaju, do Nelinho, do Magrel, a gente não é mesmo. O Magrão, o Magrão, você não pode ver. O cara desse, ele fica na nossa memória. Com vida, com vida, que era o que ele era mesmo.